Ai, Gabi, meu banheiro é muito pequeno. Ah, Gabi, não cabe nada. Ah, Gabi, fica tudo feio, jogado perto da pia. Calma, gente, muita calma. Dá pra arrumar espaço pra tudo. E também pensar que o banheiro merece uma decoração linda. Por menores que sejam os banheiros, o espaço da pia e do espelho são indispensáveis. Existem soluções simples que podem deixar seu banheiro muito mais moderno, organizado e charmoso. Primeiro e mais importante é que cubas com colunas ocupam um espaço valioso embaixo delas. Então procure gabinetes com armazenamento e cubas de sobrepor. Além de práticas, são ótimas para colocar o seu estilo também nos móveis do banheiro. E com o espaço que você ganha, você pode usar um espelho mais fino e bonito, já que não vai precisar de um com armário embutido. E a transformação não para por aí. Organizadores de acessórios e uma boa disposição de produtos de higiene pessoal deixam o ambiente mais arrumado e charmoso. Além disso, use o que combinar com você para decorar ainda mais, como as plantinhas. Se quiser ver mais dicas e conteúdos exclusivos, acesse o Instagram da Leroy Merlin Brasil ou me procure nas redes sociais. Até a próxima!